Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência mais um Boas Novas. Hoje vai ser um grande programa, um programa sensacional, um grande amigo, pastor, já apresentou o programa aqui na Rede Boas Novas também. A gente vai falar um pouco sobre um projeto muito interessante, musical novo, você conhece muito bem ele, vai ficar muito animado com as notícias que nós vamos dar hoje aqui no Boas Novas no ar. Antes eu vou para a Central de Semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo jóia, André. Como é que está a movimentação, meu amigo? André, temos participação aqui do Tébio Cruz de Parnamirim, Rio Grande do Norte, coisa boa, hein? E eu ouvi falar da digitalização, hein? Do sinal da Boas Novas lá em Rio Grande do Norte e o pessoal voltou a participar novamente. E não esqueçam, né, gente? Se voltou a participar, se estamos avançando aí em parcerias também pelo Nordeste do Brasil, porque a sua semente está dando certo, né, André? Está frutificando e vale a pena você continuar investindo no reino de Deus para que assim como você seja abençoado, outras vidas continuam sendo alcançadas também. E é por isso, André, que a gente está nesse desafio dos 25 anos da Boas Novas e a irmã Maria Júlia da Silva, lá da Cidade Nova, lá na minha querida terra de Manaus, Amazonas, também semeou. E a gente vai mandar o livro da história para ela da Boas Novas, Luz Câmara Milagre. Essa semana a gente falou da irmã Maria do Socorro Rodrigues e agora a irmã Maria Júlia da Silva, né? As Marias estão semeando na Boas Novas, que coisa boa. Gente, vamos em frente. Os contatos estão passando no vídeo aí durante todo o programa. Se você tiver alguma dúvida de como semear, manda um zap, manda um e-mail, liga para a gente e estamos aqui para lhe atender. Tá certo, professor Ronaldo. Um grande abraço para você, todos os semeadores da Rede Boas Novas nessa época tão bonito da Rede Boas Novas, de fazer aniversário, uma grande festa e uma idade bem significante, bem simbólica. Para a gente é muito bom sempre ter a sua fidelidade e a sua participação. E se você mora aqui no Rio de Janeiro, eu já quero deixar um convite, eu vou estar ministrando no dia 4 de março. É um domingo, 4 de março, às 18 horas, na Assembleia de Deus em São Cristóvão. O endereço, a rua ali no Campo de São Cristóvão, 338, é a histórica igreja, primeira Assembleia de Deus do Rio de Janeiro. É aquela igreja ali, então é uma igreja muito simbólica, muito histórica. E eu estarei ministrando às 18 horas do dia 4 de março. Espero a sua visita, se você estiver aos arredores, é o meu convidado. Tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Olha, alegria muito grande receber esse nosso convidado. Eu acho que ele já esteve comigo antes aqui no Boas Novas no ar, mas agora para falar um pouco sobre as novidades, sobre o livro, eu estou falando do pastor Luciano Manga. Luciano, Manga, obrigado amigão por sua presença aqui. Eu sempre falei, você é uma pessoa que marcou muito a minha vida, na Boas Novas principalmente. Claro, para quem participou e viu o Fabricação, mas antes disso, o primeiro Vamos Nessa que eu gravei na minha vida, foi o primeiro programa de televisão que eu iniciei, a carreira na televisão, na comunicação. Foi com você que quase você morre. Eu sempre falo, toda vez que eu encontro o Manga, eu tenho que falar isso. Num parapente que ele tropeçou, só Deus sabe. Acho que nunca mais ele quis gravar comigo aquele programa. E nunca mais eu quis andar aquele negócio. Nem chega perto, nem na altura. Amigão, a gente vai falar umas novidades muito bacanas que estão acontecendo na sua vida, na questão musical também. A gente viu, acho que todas as redes sociais, sites e portais de notícias cristãos e tudo, falar um pouco sobre um tour junto com o PG. Isso, isso. Vocês estão vendo isso. E claro, o seu livro que está saindo, Os Meus Dias, no Oficina G3, que conta um pouco de toda essa história que você viveu e iniciou, na verdade. É, vamos conversar então por essa tour aí com o PG. Nós fizemos, nós tivemos juntos em dezembro de 2017, que foi o G3 Forever. O pessoal nos convidou, todos aqueles que fizeram parte da oficina. O Tanto hoje são quantos, assim? De vocalistas, vocalistas foram quatro, né? Foram quatro vocalistas. Hoje é o Mauro, que é o vocalista principal do Oficina G3. E você canta, hein? Canta muito. É incrível. Canta muito. É incrível. Essa fã também é demais. Aí... Não é o melhor que já esteve lá, mas canta muito. Nós estivemos juntos. Nós estivemos juntos. E aí, um produtor que estava no evento, me chamou, falou, olha, Mauro, eu queria bater um papo contigo. Cara, tu não pensa em fazer um projeto novo aí? Cara, eu acho legal e tal. Falou, cara, vamos chamar o PG e fazer um projeto? Mas um projeto curto, não longo. Legal. Falei, cara, aí eu conversei com o PG, falei, PG, a ideia, cara, é a gente cantar algumas músicas clássicas da oficina, algumas em que eu cantava, outras em que você cantava, e a gente junta, a gente canta junto. E ele aceitou esse projeto. Então, é um projeto que vai de março a maio de 2018, aonde nós estaremos cantando músicas clássicas da oficina. Tem algumas fotos que pode mostrar também, acho, de divulgação. O nome ficou esse mesmo, o turnê. Rockbox Lato B. Isso mesmo. Isso mesmo. E é curto. E tem mais, não é final de semana. É durante a semana, no meio da semana. É na quarta-feira. Legal. Então, só que é do norte ao sul do Brasil, é do sul ao norte, nós vamos estar visitando. Vamos lá para a terra dos teus pais, para Belém. Ah, vai fazer rock and roll lá, claro. Vamos estar em Belém e vamos estar em Manaus. Ok. Nas duas cidades do norte. Já se tem, a turnê já está fechada. Já está fechada o local. Onde é que o pessoal descobre e conhece um pouco mais? Tem um site? Olha, tem um site, nas redes eles vão descobrir. Tem um site que você já compra os ingressos, já tem os locais. Tem o dia, o horário, os locais certinhos. Tudo direitinho. Tudo direitinho. Que legal. Então, nós estamos começando. Começa em Belo Horizonte, se eu não me engano, dia 28, 29 de março. Mas vai ser um negócio full band, assim, de banda mesmo, de peso. Com banda, não. Com banda, não. Com banda, não. Peso, peso, peso. Os integrantes, alguns são aqueles que já acompanham o PG e alguns amigos do Rio que nós somamos para fazer essa mini-turnê. Tudo a ver. É porque é de março a maio, não é longa, né? Isso. E acho que, de certa forma, já vamos entrar um pouco até no livro que fala um pouco dessa trajetória toda. E você vai falando também um pouco disso, mas me responde que você falou aqui, até perguntei quantos integrantes, e você falou, André, é só de vocalista 4. A minha pergunta foi interessante. Toda vez que você entra aqui, eu falo, por exemplo, há alguns dias atrás, eu vi o Marcos Kinder, que está com um projeto também de rock e tudo mais. É incrível como... O Oficina tem quanto tempo? O Oficina são 30 anos. 30 anos. É incrível como a referência de rock cristão continua sendo Oficina. Você pensa, Oficina, Oficina. A minha pergunta... E, cara, só Deus, talvez, possa fazer essa questão de você imaginar uma banda com 30 anos, com o qual, querendo ou não, o vocalista, às vezes, ele é um pouco da cara. Não vou dizer da alma, mas a cara da banda, geralmente, é o vocalista. O Oficina mudou quatro vezes e continua sendo a mais querida, a mais reconhecida, a mais lembrada banda de rock cristão. Como é que você explica esse tipo de coisa? Eu não conheço bandas que mudaram quatro vezes de vocalistas e conseguiram se manter como, talvez, Oficina. Eu digo até fora. Pensa em bandas seculares, às vezes. Mudou, perde um pouco. O Oficina, ele manteve... Por mais que, ó... Talvez o que o vocalista veio assumir é um pouco diferente, porque foi você. O PG tem um estilo diferente. Depois, acho que o Juninho também assumiu um tempo, né? Sim, assumiu. Totalmente diferente de tudo. Aí veio o Mauro, que também é muito diferente, o jeito, a voz e tudo. Mas manteve coesão e a relevância da Oficina. Como é que se explica isso? Eu acho que o que se manteve são... Eu vou te chamar de princípios, né? Alguns princípios que Oficina sempre teve, que era a sua musicalidade. Lógico que com transições, né? Houveram transições. Até pelo tempo, né? Sim. A maduração com o tempo. Você vai renovando, né? Você vai renovando, mas sempre mantendo aquela característica do rock'n'roll e mantendo... Porque o Juninho é um grande nome na Oficina, né? Ele, talvez, é o imã de tudo, né? Eu acho que o Juninho, ele é um... Assim, é uma marca. É uma marca na Oficina, né? Então foi fácil você trocar os... Pra mim foi muito difícil, porque eu acho que, pelo time, eu fui o que mais ficou. O maior tempo foi o meu, né? Que ficou na Oficina. Que foi do início até... É, foram 13 anos, aproximadamente. Ah, ok. Como vocalista, né? Então, aí veio o PG, aí depois veio o Mauro. Teve esse pequeno culto do Juninho que ele segurou, né? Então, assim... Mas eu acho que o Juninho é esse eixo do Oficina. Lógico que tanto o Duca como o Jean tem também o seu lado importantíssimo da Oficina. Perfeito, perfeito. E tem agora o Batera também, que é free, né? Não é... Não é... Não é... Não é fixo, né? Não é fixo, não é fixo, né? Eu acho que o Oficina manteve o Baterista fixo quando foi na época do Volterna, do Voltão, né? Que também foi um longo período. Entendeu? E qual é que foram os seus dias na Oficina G3, né? E esse aqui é um livro... Há quanto tempo você já está com esse livro? Ele está fresquinho? Ele, na verdade, está... Ele foi lançado um período. Aí eu escrevi coisas novas, né? Então, ele é uma reedição. Perfeito. Uma reedição. Perfeito. Mas eu conto várias coisas, assim... A sua pergunta, né? Como foram meus dias foram divertidíssimos. Sabe o que eu... E uma coisa que é engraçada, mano? Eu vejo... Tem algumas fotos aqui, claro, você cantando. Por exemplo, tem como dar um zoom aqui? Não sei se consegue. Quando você pensa em rock, você pensa em todo o estilão preto e... Sim. Olha aqui, ó. O mango está bem aqui. Acho que dá para ver um pouquinho aqui na tela, né? Cara de mal, fechado, óculos escuros. É, óculos escuros. Que a gente conhece não tem nada a ver. É um cara engraçado, às vezes, até um pouco introvertido, calado e tudo. Não tem nada a ver, né? Nada a ver, nada a ver. E a gente, assim, foi um período muito, muito legal. De muita amizade, né? E, lógico, e de muitas experiências. Foram inúmeras experiências. Eu estou falando uma época em que a gente tocava em espaços onde 90% das pessoas não eram crentes. Porque não podia, os pastores não permitiam que você tocasse rock nas igrejas, não é isso? Não, não podia. Aí, se você não vai tocar onde tem crentes, né? Você tem que tocar onde não tem e é onde nós íamos tocar. Então, aí, você tem experiências marcantes, né? Que fizeram, ou melhor, que trouxeram para nós, assim, coisas inusitadas. Inusitadas. Vou contar uma só. Era em São Paulo. Era o dia do rock. 90% das pessoas não eram... Eu diria que 99% não eram... Porque só vocês que eram, provavelmente. Só nós. 1% era quem estava tocando. É, nós fomos convidados. Eu lembro que quem era o apresentador era o João Gordo, do Ratos do Porão. Já dá para entender. Ele era o apresentador. Ok. Ele olhou e falou, cara, uma banda gospel aqui, né? E ele fala mesmo, ele é... É, os caras, aquela coisa, né? Mas aí, na hora que a gente começou a tocar, a galera falou, opa. Respeitou o timbre. Nós tocamos três músicas, não tocamos mais, porque o amplificador explodiu. Mas, olha, foi... Eu lembro até hoje que nós ficamos num carro, orando, orando, orando. A gente orou tanto que ficou embaçado o carro. Entramos dentro do carro e ficamos orando. Antes de entrar no evento. Porque a gente está... Não é por nada, mas a gente estava com receio. Claro, vai. Receio. De ser agredido. Vamos jogar cerveja lá. É, de ser agredido, né? Porque era uma banda cristã, num contexto que... Vocês estavam entre as ondas e as pedras. Não podia entrar na igreja. Encheu de banda de rock, também era cristão. Onde é que eu vou tocar aqui? E Deus dá isso. Toca e explode logo o amplificador, só para você... Não, e foi marcante. Isso marcou muito, assim. Uau, que legal. No segmento, no segmento, marcou demais. Aí eles falaram, pô, essa banda cristã aí, os caras tocam. Isso aqui está aqui no livro? Está aí. E tem outras coisas. Eu vou para o rápido intervalo, daqui a pouco eu volto para falar um pouco das histórias também. E você sabe de onde veio o nome Oficina G3? Ele contou uma vez aqui. A gente vai relembrar você. Volto já já. Tô de volta com o professor Luciano Mango, do Oficina G3. Ele vai fazer uma rápida turnê em março, abril e maio, rockbox lá do B. Junto com o PG. Isso, março a maio. Em várias partes do Brasil, né? Começa em Belo Horizonte, passa pelo Rio, São Paulo. Vai lá para o norte, nordeste. Vai para o nordeste, norte e volta para o sul. Termina, se eu não me engano, dia 15 de maio em Curitiba. Que é imperdível. Você que gosta e lembra, vão contar os grandes clássicos. Os grandes clássicos da Oficina. E também falando aqui do livro, que tem várias histórias dos dias na Oficina G3. Você sabe de onde veio o nome Oficina? Eu acho que há tempos atrás a gente conversou aqui. Tu falou rápido, eu não estava lembrando. Mas fala para o pessoal de casa. Porque na hora de escrever o nome de banda, sempre tem que... Qual o nome? Você vai pesquisar e tudo. Você foi totalmente inusitado. Inusitado. Seguinte, nós tínhamos na igreja, nós tocávamos na igreja. E nós tínhamos duas bandas que tinham um nome. Cristo Salva e Estação Céu. E tinha o terceiro grupo. Grupo 3. Que era o terceiro grupo, eles não tinham nome. É o terceiro grupo. Então na hora de colocar na escala, ao invés de escrever os nomes, tal domingo vai ser o CS, Cristo Salva. No outro domingo, ES, Estação Céu. E no outro domingo, G3. G3, para não escrever grupo, ou terceiro grupo, ou grupo 3. G3. Aí, cara, houve um grande evento em São Paulo que chamou-se Terças Gospel. E aí o produtor desse evento veio nos procurar. Falou, cara, a gente precisa fazer os cartazes e tal. Cara, não fica legal botar G3. Vamos pensar no nome, cara. Não dá para pensar no nome? Aí nós nos reunimos com ele para pensar no nome. Aí começamos a falar nome. Pá, pá. Cara, não saía. Aí não sei de onde falaram oficina. Falou, cara, legal. Oficina G3. Podia ser padaria. Não, vocês não tocavam em uma oficina. A oficina não tinha nenhum tipo de sintonia com nada da banda. Não, não tem, não tem. Oficina. Oficina. Foi um nome que alguém, eu nem sei quem, falou. Sim, sim, sim. Desculpa, para quem mexe com propaganda, só o G3, ele falou, cara, tem que ter um algo a mais aí. E aí ficou. Foi assim. Gente, e aí, do começo, para quando, vamos dizer, quando a gente fala que explode, quando estoura mesmo, a pessoa começa a conhecer e tudo. Demorou, demorou muito tempo. Porque eu acho que tem também um período, às vezes, de rock em igreja, de você vencer algumas barreiras. Até você fala assim, olha, parece que consolidou um pouco. O pessoal canta, começa. Eu acho, André, que a grande, o grande boom foi em 95, 96. Que realmente... E tu entende alguma razão por trás desse boom? Ou foi o tempo de Deus mesmo, amadurecimento, rádios, mídios, não sei. Eu acho que o CD, o CD Indiferença, ele realmente foi um... Foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas e foi um CD que todo mundo queria conhecer, queria ouvir. E na época, haviam vários espaços os quais a gente estava tocando, né? Já tinham as rádios evangélicas. Você, que é da área de TV, nós tínhamos também um programa que passava de madrugada, o Clip Gospel. Também foi, foi assim, algo que ajudou muito. A rapaziada ficava de madrugada para ver as bandas, não somente oficina. Tinha muita banda cristã de rock em roll nesse período? Começou a surgir. Ok. É porque o Clip Gospel, ele apresentava bandas internacionais. Que não se tinha muito conteúdo, talvez, no Brasil produzido de vídeo, né? Não tinha, não tinha. Então, quando o pessoal via os clipes, cara, ficavam encantados. É porque a hora dos clipes, né? Todo mundo, eu assistia muito o Clip, é verdade. Pode ter, né? Então, foi assim, um marco. Foi um marco. Um marco mesmo. E isso, lógico, projetou, não somente oficina, mas o Cates Barnea, o Resgate, entendeu? Verdade, verdade. Foram as bandas que foram projetadas nesse período. Todas, muitos. O Oficina também, vamos dizer assim, tem como caso lá, São Paulo. São Paulo. Todos muitos de São Paulo, né? É, Cat Barnea, Resgate. É, mas no Rio tem um nome que a gente não pode esquecer, não pode esquecer, que tem uma história lindíssima, que é o Rebanhão, né? O Rebanhão tem uma história. Trouxe também uma certa irreverência em algumas músicas. Algo talvez diferente. Não sei como é que era isso com os outros. É, porque o Rebanhão não tinha aquele hard rock que a Oficina tinha, mas tinha a característica rock, né? Até por causa das suas letras, que eram maravilhosas. principalmente as composições do... Ah, meu Deus, me fugiu o nome dele, caramba. Carlinhos? Não, não, Carlinhos. Mas tu tá falando do... Do Rebanhão, do Rebanhão. Me fugiu o nome. Me fugiu o nome. Que era, assim, um trabalho lindíssimo. Letras, letras, assim, que tinham teor de aguçar a sociedade, entendeu? O Rock, por si só, vindo dos Estados Unidos, ele tem um pouco dessa questão do, né, de protesto social. Lembrei o nome. Janiris. Janiris. Perfeito, perfeito. Janiris. Tem um pouco desse protesto e tudo. O Oficina, ele veio com composição musical, com que viés de intuito, de mensagem? E qual a importância de manter um pouco isso? Nós não tínhamos vergonha de falar de Jesus. As nossas letras, a pessoa de Jesus, ela aparecia. Uau. Entendeu? Então, alguns diziam que a gente tinha que fazer uma mensagem meio subliminar, né? E nós dizíamos que não. As nossas letras, se você ouvir, para espelhos mágicos, por exemplo, entendeu? Mesmo naves imperiais, somos como naves imperiais a serviço do nosso rei. Entendeu? Então, todas elas tinham uma característica extremamente cristã. Então, a gente realmente anunciava a mensagem do evangelho através das nossas letras, né? Aí teve um período que a gente também quis escrever sobre as questões sociais. O Indiferença foi isso. O nome já Indiferença, o nome desse trabalho era por causa das crianças que eram abandonadas e que muitas vezes ficavam nas ruas de São Paulo e que nós víamos. E aí nós acabamos escrevendo também sobre essa questão mais de âmbito social. E só para a gente ter um minutinho para a gente terminar. Claro que eu acho que tudo isso também está no livro, para quem quiser. Eu acho que a gente está colocando os contatos, Luciano Manga, para você entrar em termos de redes sociais e tudo para conhecer um pouco mais sobre meus dias no Oficina G3. E é uma pergunta que muitas pessoas talvez estão se perguntando, Carlos, por que que ele saiu? Brigou? Geralmente tem isso, né? Brigou? Como é que foi a saída? A saída se deu porque eu já estava pastoreando. Veja bem, eu era de São Paulo, fui criado de São Paulo, mas fui enviado ao Rio de Janeiro para plantar igrejas. Uma boa casa. Aí eu tentar conciliar, pastorear igrejas, plantar igrejas. Na época também trabalhava em rádio e ainda ir a São Paulo para ensaiar e também viajar o Brasil com a banda. E tem mais, eu tinha filho, esposa. Então conciliar tudo isso, chegou uma hora que eu falei, não dá. Achou, gente? Vou cuidar das coisas de Deus e da minha família e meus dias na Oficina G3 estão pelos inscritos aqui. Obrigado pela presença. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.